Música Bem havendo número legal, declaro aberta a sessão, indago os senhores membros se há alguma emenda à ata da sessão anterior. Aprovada sem emenda, expediente. Ofício do excelentismo, senhor Desmardor Amil Camai, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor Desmardor, concordiais cumprimentos, tenho a honra de comunicar a vossa excelência que esta Corte de Justiça Eleitoral, na sessão ordinária do dia 14 de janeiro de 2014, apreciando a proposta de congratulação desta presidência, aprovou a unanimidade com a associação do Procurador Regional Eleitoral, voto de congratulação pelo seu naturalismo ocorrido no dia 8 de janeiro, no incêndio de manifesto de proteção de elevada estima e consideração atenciosamente e somente, excelência. Ordem jurisdicional, leitura de acordo. Desembargador Cláudio Santos, parece que tem seis acordos, né, desembargador? Mário José Dante da Silva, governador do Estado do Rio Grande do Norte. Vou ler um, porque são praticamente idênticos, os outros só mudam as partes. Preliminado de legitimidade passiva, é do que o secretário da Administração e Recursos Humanos da governadora do Estado, solicitado pelo relator, acolhimento. Preliminado de competência absoluta, essa cota, apreciação, julgamento, agüida e ex-oficio, acolhimento. Taxatividade do rol elencado no artigo 71, inciso 1, a linha E da Constituição Estadual. Inteligência da Suma 02 do Tribunal, remessa do mandamento da primeira instância. É aquela questão de incompetência, excelência, que já está sumulada por esse tribunal, e temos como seguinte impedrante, Valdenício Vieira, para efeito até de suspeição e impedimento. Pois não, é a instituição aprovada. Arleto de Oliveira, da Silva de Oliveira. Maria Alves Fernandes. Tarcísio de Brito Guerra. Josefa Inácio da Silva. E... Era só excelência, estão aqui disponíveis. Pois não, em discussão, aprovados acordos. Ainda tem, excelência? Não. Acordo ou não? Leitura de acordo. Doutor, desembargador João Reboso. Diz que é impedrante, Maria Tereza Pereira de Mello, impedrante secretária da Administração e do Recurso do Mundo do Estado do Rio Grande do Norte. De respeito à GTNS do Executivo, e na parte de comando do acordo, diz acordo dos embarradores que é integrado o tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em exceção plenária, aprovado de votos, em constitucionais com o parecer da 7ª Procuradoria de Justiça, denegar a segurança do voto ao relator. Em discussão? A verdade é assinada. Aprovado. Desembargador Gilson, tem um acordo, desembargador. Com a palavra, excelência. Agravo regimental em mandato de segurança com liminar número 23-020-221. Tribunal de Justiça, agravante Ministério Público do Estado, agravado Maria Arimatea Pereira Nunes e outros. O relator foi o embarrador Glauber Vizeias. Processual civil, agravo regimental, pretendida modificação da decisão concessiva de pleito liminar que determinou a reimplantação da parcela autônoma de equivalência, PAI, pelo Ministério Público, fundamentada na ausência de observância ao contraditório e ampla defesa desnecessidade, medida de alteração de fontes pagadoras dos servidores inativos que prescindem da observância ao devido processo legal. Princípio da autotutela, alteração prevista em lei, verba de caráter eventual, agravo conhecido e provido. Em discussão, a leitura do acordo. Aprovado. Alguém tem mais leitura de acordo? Julgamentos feitos que independem de pauta, mandado de segurança. Chamo o mandado de segurança 2012-13-084. O relator é o desembargador Gilson Barbosa, impedido o desembargador Vigílio Marceiro. Está em mesa, excelência? Está em mesa. Com a palavra, excelência. Pode identificar e relatar. Já foi identificado por vossa excelência. É um processo constitucional e administrativo, mandado de segurança, concurso público para a outorga de serviços notariais e registrais, pretendida nulidade do edital ou exclusão da serventia subjúdice, impetrante e nomeado o titular da serventia em virtude de vacância após a vigência da Constituição da República de 1988, sem concurso público, e a inviabilidade de efetivação no cargo, impetração que visa impedir que a serventia seja disponibilizada para preenchimento mediante concurso, nos termos do artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal. Impossibilidade é de tal inconformidade com a resolução 081-2009 do Conselho Nacional de Justiça e regimento interno deste tribunal. Direito líquido e certo, inexistente, precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eu sou a autoridade impetrada, eu vou passar a presidência ao vice-presidente, desembargador Saraiva, sobrinho. Eu assumo com muita honra a presidência. Embarador Gilson, a conclusão de vossa excelência é no sentido de... Eu estou denegando, né? Considero inexistente o direito líquido e certo. Pois não, a vossa excelência está denegando a ordem... Este voto, a excelência, foi disponibilizado e, como é um pouco longo, vai não ser tão cansativo. Desembargadora Tereza. Eu acompanho o voto. Desembargadora Fátima Soares. Eu afirmei suspeição. Suspeição. Desembargador Cláudio Santos. Também acompanho o relator. Desembargador Expedito Ferreira. Desembargador João Rebouças. Desembargência. Desembargador Vivaldo. Desembargador Amilca Maia. Desembargador Andréu. Desembargador Ibanez Monteiro. Sem divergência. Desembargador Lauber Rego. Então, a unanimidade de voto denegou a ordem. Acompanho a corneia, excelência. Devolvo a presidência à vossa excelência, senhor presidente. Recebo e assumo a presidência. O mandato de segurança número 2, 2012-19-091, 019, relator, desembargador Gilson Barbosa. Pedido de vista. Após o voto, relatou em dissonância com o parecido do Ministério Público, concedendo a segurança, sendo acompanhado pelo desembargador Tereza Maia, Fátima Soares, Dilarmano Mota e dos votos desembargadores, João Reboso, Vivaldo Pinheiro, Amilca Maia, Virgínio Macedo, concedendo parcialmente para determinar que os impetrados, no prazo de 30 dias, concluam os processos administrativos para a moção do impetrado. Ah, pediu vista à desembargadora Maria Zeneide, que está de férias. Então, vamos aguardar a vinda da desembargadora Zeneide. Recursos em mandato de segurança. Desembargador João Reboso tem um embargo de declaração, João Reboso. O senhor presidente está em mesmo embargo de declaração em que, em mandato de segurança, em que é embargador do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Jorge Fernandes Marcelino. Sr. Presidente, a matéria é, por demais conhecida da Corte, de respeito a ex-servidor do Banderne, naquele aproveitamento, e o Estado aqui, o objetivo é discutir a matéria. Não há nem obscuridade, nem contradição, nem omissão, aquelas hipórdotas de 535, na estrela dos precedentes, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos da comissão votando. Todos de acordo com o relator. Desembargador Vigílio, três embargos em mandato de segurança, com a palavra, excelência. 2012, 97, 13, origem do Tribunal de Justiça, embargador é o presidente do Iperne, embargado Heráclito Noé Ferreira, e o público do Estado do Rio Grande do Norte. Exatamente, Sr. Presidente, na linha daqueles precedentes, não há nenhuma dúvida, obscuridade, omissão, assanar, meramente com o propósito de preenchimento dos requisitos fictos para eventual recurso ordinário à superior instância. Eu estou aqui, então, conhecendo e rejeitando os embargos, Sr. Presidente. Tudo de acordo com o relator. Pode prosseguir, Sr. Presidente. Embargos mesmo, Sr. Presidente. Sim, você jogou em bloco que a matéria era a mesma, não é isso? Não, não, mas o teu é agravo regimental. Porque aqui eu consto das minhas anotações, três embargos, mas não é. Não, só um, são três agravos. Ah, então, a gente chega lá. Desembargador Glauber, tem três embargos, Desembargador? Isso, Sr. Presidente. Com a palavra, Excelente. Embargo de declaração e mandato de segurança, número 2013-012-956-8, embargante Artúrio da Silva, Malc e outros. Neste aqui, Sr. Presidente, ele está discutindo a questão que o tribunal decidiu pelo declínio da competência quando a autoridade coatula o presidente do IPERN. Eu estou conhecendo e rejeitando a esteira aqui dos precedentes. Estou de acordo com o relator? Eu estou. Rejeitado, Excelente. O seguinte é o embargo de declaração do mandato de segurança, número 2013-0081-04, dígito 8. E também a mesma matéria, eu estou conhecendo e rejeitando. Estou de acordo? Só a título de identificação, o embargante é Ademar de Medeiros Neto e outros. Julgado, Excelente. Pode prosseguir. E o seguinte é o embargo de declaração em mandato de segurança, número 2012-015-716, dígito 2. Embargante Estado do Rio Grande do Norte, embargada Maria Clivanei do Rosário. Aqui trata daquela matéria da questão da insalubridade, que também já foi discutida, e a decisão é no mesmo sentido, e não há omissão à obscuridade a ser suprida. Eu estou conhecendo e também rejeitando. Estou de acordo? Ainda tem, Excelente, embargo? Não, tem um conflito, Excelente. Chegamos lá. Embargador Gilson, um embargo de declaração. Está em mesa, Excelente? Está em mesa. Com a palavra, Excelente. Embargo de declaração em mandato de segurança, com o aliminado número 2013-00210-7. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, embargante Marcelo Augusto Medeiros de Queiroz, advogado doutor Gariam Barbalho do Nascimento Leão, embargado Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Ana Cláudia Bulhões Porpino Macedo, trata-se de embargo declaratório contra acordo proferido no mandato de segurança sob o número já indicado. Aduzem os embargantes que, quando do julgamento do mandamos, houve omissão na data em que deveria retroagir a promoção dos impetrantes ao posto de primeiro-tenente, ou seja, não foi esclarecida a data em que deve retroagir os efeitos da concessão. Assim, Sr. Presidente, em vista dos autos, verifiquei que assiste razão ao embargante, pois, de fato, não restou evidente o termo inicial da promoção. Dessa forma, estou conhecendo e dando provimento aos embargos para sanar a omissão, verificada no sentido de nela fazer constar a data sobre a qual deve retroagir a promoção ao posto de primeiro-tenente, qual seja, 21 de abril de 2012, como reconhecido pela impetrada e, por ser esta, a data em que completaram os requisitos para a sua obtenção. Alguma divergência? Julgado, Excelência. Vamos, agravos regimentais. A doutora Tereza Maia tem um agravo. Com a palavra, Excelência. Agravo em mandato de segurança, onde é agravante, Bânia Maria Duarte, agravado governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de agravo em mandato de segurança em relação à lei complementar estadual, que é o mandato de segurança coletivo em tramitação, com a mesma causa de pedir, sustação de andamento da ação individual, manutenção da decisão agravada, recurso conhecido... E desprovido. Estou de acordo com a relatora. Desembargador Cláudio Santos tem um agravo. Excelência, a matéria é exatamente essa que agora a doutora Tereza Diógenes votou, que o tribunal resolveu sobrestar essas ações até que tivesse uma posição lá do Supremo, de maneira que eu estou mantendo a minha decisão também monocrática. Mesmo julgamento, mesma proclamação, todos de acordo. A pessoa, a Laída Costa Pereira, e Geraldo Pegado Mendes, as pessoas impetrantes, só para efeito de eventual impedimento ou suspeição. Pois não, Excelência, julgado. Desembargador João Rebouças, tem um agravo. Regimentação recisória. Em ação recisória? É depois, né? Vamos em mandato de segurança. Desembargador Amilcar, em mandato de segurança. Agravo em mandato de segurança. Cinco. Eu tenho alguns agravos, eu vou fazer a identificação para eventual suspeição, impedimento. Os agravos em mandato de segurança, número 2013, 02758, que tem como agravante, Francisco de Paula Santos. O agravo em termos de segurança, tem como agravante, tem na Maria Peixoto, de França. O agravo em termos de segurança, 2013, 013333, dígito zero. Tem como agravante, Micarla de Oliveira Gomes Marques. E o agravo em termos de segurança, 2013, 013342, dígito cinco. Tem como agravante, Maria Lúcia da Silva Oliveira. Todos esses, Excelência, na linha dos que foram relatados anteriormente, que se insurgem contra a suspensão da tramitação do RIT, questão que foi objeto de decisão em questão de ordem por este acordo para suspender em virtude da tramitação das ações coletivas que já estão... Mesmo julgamento, mesma proclamação, todos de acordo. E tem o agravo regimental em mandato de segurança, 2013, 02283, que esse é agravante João Campos Leite Filho e Severino Ramalho Duarte. Essa é também referente à suspensão da tramitação do processo. É porque, na realidade, era só porque é verificado contra outra lei, mas a matéria é a mesma. Mesmo julgamento, mesma proclamação, pode proceder. Ainda tem, Excelência? Não. Desembargador vigílio, tem, senhor presidente. Agravo. A palavra. O primeiro deles é o agravo regimental em mandato de segurança, 2013, 16438, origem do Tribunal de Justiça, agravante do Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto de Previdência do Servidor do Estado, procurador doutor Ricardo Geógio Furtado, o agravado é Ailton Martins, de França, o advogado doutor Luciano Nobre, de Holanda. O seguinte é o agravo regimental em mandato de segurança, sem eliminar, 2013, 16749, origem do Tribunal de Justiça. São agravantes, Jorge Nascimento Costa, Cláudio Alexandre Pereira de Almeida, Adriano Cosmo Faria de Souza, Luiz Tomás de Lisboa, Gilson Batista Fonseca e João Maria Florentina, advogado doutor Lucinaldo Alves de Oliveira. E o agravado é o presidente da Fundação, Zé Augusto. E, finalmente, senhor presidente, o agravo regimental em mandato de segurança, 2013, 13533, 4, origem neste tribunal, agravantes são Estado do Rio Grande do Norte e Iperne, o procurador é doutor Ricardo Jorge Furtado, agravado, Cláudio Ferreira da Silva, o advogado doutor Tiago Jônatas Silveiras. Na mesma linha dos que os colegas aqui para trás já julgaram, senhor presidente, exceto o primeiro de que de respeito àquele afastamento que, referente à aposentadoria dos policiais civis, que nós estamos definindo, inclusive, para que eles fiquem, desde logo, afastados. E aí, essa decisão tem precedentes no Nadim do 8904, do relator ministro Menezes Direito, julgado em 2009, uma da ministra Carmen Lúcia, uma do ministro Ricardo Lewandowski, e aqui no tribunal eu pude incluir um da juíza convocada, Sulamita, um da desembargadora Maria Zeneide, um do desembargador João Rebouça, e um outro do desembargador Dilermano. Então, eu estou aqui mantendo o deferimento para que o policial fique afastado desde logo, inclusive, no trâmite da sua aposentadoria. Tudo de acordo com o relator, julgado recursos em outros processos. Eu tenho aqui, desembargador Cláudio Santos, tem um agravo. Trata-se de agravo. Não, tenho embarque e declaração em recisória. Ministério Público é embargante, embargata é Dilsa, Alves Correia Sousa e outra. A outra é Geísa Procópio Filgueira. É uma recisória contra o IPE que foi julgado aqui. e o Ministério Público vem em embarque e declaração solicitando que sejam juntados os votos vencidos. E eu trago aqui jurisprudência do STJ no que diz falta de votos vencidos. Inegável a falta de votos deve ser juntado na formação do acordo ou juntado da copa respectiva. Primeira turma, embarque e declaração no RESP, Milton Luiz Pereira e outros diversos julgados do STJ no sentido da necessidade de que sejam juntados os votos vencidos para elaboração para elaboração do acordo. Então, em síntese, eu estou conhecendo o agravo, o desembarque de declaração proposto pelo Ministério para dar provimento no sentido de que se complementa o acordo com a juntada dos votos vencidos devendo na sequência ser republicado o acordo para fim de intimação das partes. Aqui eu quero dizer que os votos vencidos foram dos ilustres colegas vencidos desembargador Ibanei Monteiro e Glauber Rego. Pois não, excelência. Dando provimento para determinar a juntada dos votos vencidos. Exatamente. Todo de acordo com o relator julgado. Desembargador Glauber parece que tem um embarque de declaração anotente, desembargador. Ainda é um aqui, excelência. Com a palavra, excelência. Embarque de declaração em mandato de segurança número 2012-013-137-1 embargante Estado do Rio Grande do Norte e o Iperne embargado sindicato dos servidores da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte e assim inventado. Processual civil, embarque de declaração em mandato de segurança, indicação de omissão, inexistência, enfrentamento de toda matéria subjúdios, fundamentação suficiente acerca da controvérsia de fundos sobre apreciação, fim de pré-questionamento de temas infraconstitucionais visando a aviamento de recursos à instância superior, vícios do artigo 535 do CPC ausentes, embarque de declaração rejeitado. Está certo. Todo de acordo com o relator? Alguém tem mais embarque de declaração? Administrado da Conrosa. Agravo regimental desembargador João Rebouças. Me parece que tem um, né, desembargador? Não, não está em mesa. Não está em mesa. Desembargador Sarávia Sobrinho tem seis. São dez, senhor presidente. Com a palavra, senhora. Senhor presidente, são dez em grau... Dez? Dez. Ah, então... Pois não, senhor, pode... Elemental, nove dos quais tem igual conteúdo, eu identifico, agravando a sua mera companhia nacional de seguro, e o primeiro deles que é o 59,19, é agravado, Miguel Medeiros Filho, o 32,08, Andréa Florencio Gomes, o 66,31,8, a Elson Moreira da Silva, o 2.200,4, Ricardo Bezerra da Silva, 25,89,9, João Batista Barbosa da Silva, 06,76, Evandro Martins de Souza, 39,19,7, Milka Salustino da Silva, 34,93,4, Maria dos Anjos de Souza Lima, e 39,16, Eustáculo Francisco da Silva. Senhor presidente, todos esses nove agravos têm a seguinte emenda no seu acordo. Processo ao civil, agravo regimental, decisão da vice-presidente é negatória de segmento a recurso especial com base no artigo 5,4,3,C, parágrafo 7,1, CPC, regra de índolo unicamente processual, segura particional, caixa econômica federal, ausência de comprovação de interesse para integrar a LIDE, identidade da controvérsia do direito postulado com o LIDE CASE, RESP, 1091,363, Santa Catarina, e na admissão do especial derivado da consonância de entendimento entre o acordo recorrido e o paradigma decidido pelo STJ. Precedentes desta corte, conhecimento e desprovimento desses nove agravos. julgado em bloco, todos de acordo com o relator. Pode prosseguir, ainda tem, excelente? Só um, senhor presidente. Também agravo regimental em embargo de declaração, de agravante Petrobras e agravado Renato Câmara Martins. Ligeiramente, e tem a diferença pouca, mas merece que seja feita a leitura da emenda. Processo ao civil, agravo regimental, decisão da vice-presidente negando segmento em embargo de declaração oposto em fato de inadmissão de recurso especial extraordinário, aclaratório manifestamente incabível, fungibilidade inaplicável à espécie, inexistência de dúvida razoável. A adesão denegatória do recurso extremo ante aplicação de suma dos tribunais superiores desafia tão somente o recurso e agravo compreendendo o artigo 544 do CPC, precedente do STF desta corte, de justiça, também conhecimento e desprovimento, todos de acordo? Julgado, excelência. Alguém tem mais algum agravo em mesa? Vamos aos conflitos. Doutora Fátima, três conflitos, não é, desembargador? Doutora, com a palavra, excelência. Da vara única da comarca de Jardim de Seridão, suscitado juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Mossoró, entre partes do Demberg Lucena de Azevedo e do Ministério Público. Excelência, trata-se de uma situação em que já, inclusive, existe precedente dessa corte em que foi considerado que o crime maior, certo, se supera e abrange o de menor ação delituosa. Uma vez em que, no caso, houve a configuração do crime de estelionato no momento e no lugar onde o agente obteve a vantagem indevida, que seria exatamente o candidato que estava concorrendo a uma vaga de cotista na Instituição Pública de Ensino Superior na Faculdade de Medicina de Mossoró e utilizou-se de um documento falso para obter a vantagem entre os demais candidatos. E o juiz suscitante na situação que é a vara única da comarca de Jardim de Seridão alega que a competência seria do juiz suscitado. Que é o de Mossoró? Quem é o juiz suscitado? Suscitado é o de Mossoró e o suscitante é o de Jardim de Seridão. Jardim de Seridão porque a fraude foi cometida lá em Mossoró, não é isso? Não, porque é uma questão de falsidade como meio de consumação. Então, o crime maior absorve a infração menor. Aí eu estou decidindo exatamente no sentido de que a competência é do juiz suscitado. Que é o de Mossoró. Todo de acordo com a relatora? Eu vou pedir vista desse processo, excelência, porque me parece que eu tenho um caso idêntico um posicionamento de fergente e para não entrar na... Nós poderíamos fazer um pedido de vista antecipado? não é? Você ainda está pedindo vista. Isso. Todos de acordo com o visto antecipado após o voto da relatora? E aqui foi unanimidade pelo juízo de... Pois não, declarando como competente do juízo suscitado, pediu vista antecipadamente o desembargador Glauber Rigo, os demais aguardadores aguardarão o voto vista. Ainda tem, Sede? Sim, existe mais dois. Pois não, Sede? Conflito negativo 213-0018-11, dígito 7, origem juizado da violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Mossoró e suscitando juiz do juizado da violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Mossoró. Suscitado juiz de direito da quarta vara criminal da comarca de Mossoró. Então, no caso, foi configurada a violência de gênero e eu estou conhecendo o conflito e a competência do juiz suscitando, considerando que trata-se de uma relação doméstica e que o juiz competente é o da vara da violência doméstica de Mossoró. qualquer dúvida eu posso ler a emenda. Todos de acordo com a relatora. Julgada, excelência. Vamos ao próximo. Conflito negativo competência 613, 10, 798, disto 8, origem, vara da fazenda pública da comarca de Mossoró, suscitando juiz de direito da vara da fazenda pública da comarca de Mossoró, suscitado juiz de direito da vara civil da comarca de Areia Branca, entre partes município de Areia Branca e Epercom, empresa de montagem de serviços gerais limitada. E essa situação, excelência, já também, seguindo os precedentes da corte, eu posso fazer a leitura da emenda. É com relação à situação do fato gerador onde se configurou o sete processo civil e tributário, conflito negativo competência e ação de execução fiscal competência territorial, incidente de exceção de competência proposto pela empresa executada, necessidade de preservar em favor da fazenda pública a prerrogativa de escolha de foro. Inteligência do artigo 578, parafundo do Código de Processo Civil, impossibilidade de reconhecer a competência do juiz suscitando artigo 35, inciso 3, a linha A da lei complementar 165, barra 99, dívida tributária relacionada a imposto de índole municipal, local de ocorrência do fato gerador que pode orientar legitimidade da escolha do fórum de exceção. E nesse caso, excelência, eu conheço a procedência do conflito e declaro a competência do juiz suscitando que é a vara da comarca de areia branca. É, areia branca. O fato gerador foi lá. Estou de acordo com a relatora? Ainda tem, excelência? Não. Desembargador Claudio Santos. Tem um conflito, não é, desembargador? Com a palavra, excelência. Excelência, esse conflito em que é suscitando o juiz da quarta vara criminal do distrito judiciário da Zona Norte e suscitado o juiz de direito da violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Natal e que tem entre partes Ministério Público e João Maria José de Pontes. Aqui é a violência de um irmão contra a irmã em casa e conforme a lei Maria da Penha e números precedentes desta corte eu estou votando pela designação do juizado da violência doméstica do juiz direito do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal traga aqui decisões do desembargador Amaro e Moura de Lermando Mota lesão corporal leve praticada em tese por irmão contra irmã Zeneide Bezerra e do STJ também tudo de acordo com o relator julgado excelência desembargador Glaube tem um conflito tem excelência uma palavra excelência o conflito negativo de competência número 2013 011 623 dígito 1 suscitante juiz de direito da terceira vara da fazenda pública da comarca de Natal suscitado juiz de direito do primeiro juizado especial da fazenda pública da comarca de Natal entre partes João Maria Cavalcante Bezerra e outros municípios de Natal o voto está disponibilizado eu vou aqui ler em mente qualquer dúvida apenas a inicial ela foi informada o valor da causa 10 mil reais foi distribuído por juizado e o juiz mandou que ele emendasse a inicial e na emenda inicial ele deixou ainda o valor de 10 mil reais no entanto ele disse que a causa tinha uma repercussão que poderia superar a competência do juizado e aí foi encaminhado para o juízo da terceira e o juízo da terceira declinou essa competência suscitou o conflito desculpe afirmando que não que o valor da causa de fato é definido na inicial 10 mil reais e que não há essa repercussão superior ao limite do juizado e eu aqui estou concordando com o suscitante e discordando do parecer do Ministério Público a emenda está no seguinte esteja processo ao civil conflito negativo de competência entre o juízo do primeiro juizado especial da fazenda pública e da terceira vara da fazenda pública ambos da comarca de Natal para o processo e julgamento de demanda proposta contra o município de Natal pretensão de percebimento de valores decorrentes de alegado enquadramento tardio em nível correto de plano de cargos e salários lei complementar municipal número 118 2010 valor atribuído a causa inferior a 60 salários mínimos somatório de todas as prestações que não ultrapassam o limite de alçada simples cálculos aritméticos parâmetro de fixação competência absoluta artigo segundo da lei federal número 12.153 2009 matéria não incluída dentre as arroladas pelos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo primeiro do artigo segundo da citada lei competência do juizado especial da fazenda pública precedente do superior tribunal de justiça conflito julgado procedente em visonância com o parecer da 11ª procuradoria de justiça então mantendo o juizado especial mantendo o juizado especial Glauber só um esclarecimento parecer do ministério público é é pela competência da terceira vara mas por conta da complexidade da causa também despreza alçada isso não há complexidade excelente a causa embora a inicial seja plurima ele ela demanda a questão da demora na implantação de um plano de cargos e salários quatro meses era para ter sido implantado em janeiro foi implantado em abril se eu não estou enganado e esse valor ele é apresentado de forma líquida e aí ele reclama também uma diferença de gratificação o valor máximo dessa gratificação é de 700 reais apresentado na inicial se multiplicado por todos os meses mesmo considerando parcelas vincendas ainda que aí você teria um acréscimo de 12 meses você multiplicaria por 48 então não chega jamais ao valor de 60 e a outra dúvida que se teria era se consideraria o conjunto dos autores mas não o STJ já definiu que para parâmetro de fixação de competência de juizado o valor é individualizado é o valor de cada autor então eu estou aqui a parte é estado do Rio Grande do Norte não município de Natal município é a ação é plurima é não eu estou definindo a competência eu estou julgando por acidente do conflito e definindo a competência do juizado do juizado do juizado o voto o voto está disponibilizado alguma divergência em relação ao voto do relator a questão polêmica se você não se permite só uma era por exemplo qual o parâmetro absoluto o valor da inicial é fixado em 10 mil reais então esse seria um parâmetro absoluto eu trago no meu voto aqui até uma referência a um voto do desembargador de Lermano que ele disse que sim na primeira câmara não agrava de instrumento isso e tem um outro desembargador expedido não que a repercussão do valor econômico ela pode ser considerada ainda que o valor informado inicial seja inferior ao valor de ação porque se não tivesse se não tivesse esse valor pela matéria não poderia ser julgado pelo juizado correto? não há complexidade é objetivo é cálculo a questão é essa desembargador Cláudio não eu estou divergindo eu estou indagando para esclarecer estão acompanhando eu acho que acho razoável não se manter estou acompanhando a única coisa vai ser diversa e aí até então a questão é essa a minha preocupação e não estou divergindo repito é com relação a complexidade e se essas ações todas de funcionários públicos pela individualização for para pequenas causas mas elas só irão essa matéria é o que? demora na implantação de um plano de cargos e salários pois é a demora você quatro meses a gente se defronta com isso aqui todo dia é isso que nós exatamente a matéria que em princípio aqui é pela via mandamental que aí o juizado não comporta não está mandato de segurança e sede de juizado só isso quer dizer vai ficar naquela situação cambiando dependendo da da postura do tribunal ou de juizado os advogados vão fazer essa opção é como aquela casa da contagem do tempo de serviço insalubre o pessoal está indo agora o que? para os juizados vocês veem que nós não recebemos agora que a ponteira vai abrir direito pois é porque são vários e para uniformizar vai dar de trabalho pois é mas está sendo assim viu o desembargador Cláudio mas aí não se confunde com essas com essa com essa preocupação que vossa excelência tem não aqui na inicial por exemplo só a título de esclarecimento nos quatro meses de janeiro de 2011 fevereiro março abril na verdade são cinco em maio individualizado o maior valor de cada autor dá um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e aí considerando o que ele diz que demanda uma complexidade seria a questão da gratificação que é uma gratificação por conta do exercício do cargo que aí considerando que ele tem esse direito a partir de maio de 2011 e ele exerceu essa função e tem direito a essa gratificação mesmo assim multiplicando pelo valor máximo porque ele está recebendo um valor segundo ele um valor menor eu estou considerando um valor cheio ainda assim não se chega ao valor de alçada superior não sobre alçada eu não tenho dúvidas ao do juizado agora sobre a questão da competência eu tenho dúvidas e sem sendo assim senhor presidente eu pedi vista do processo é interessante é interessante porque inclusive eu não quero votar pedindo em dúvida porque inclusive tem esse precedente dentro da primeira câmara lá quando se considera em um caso a competência ordinaria e o outro a do juizado então vamos considerar com a vista antecipada todos de acordo com o pedido de vista antecipada do desembargador Cláudio Santos após o voto relator mais algum processo que independe de pauta então vamos na pauta anterior tem aqui os embargos infringentes 2006-44-98 o relator é o juiz Jardim Bezerra em substituição do desembargador de Leimano Mota que declinou de sua presença para a continuação do julgamento após o voto após o voto do relator rejeitando os embargos infringentes para manter o acordo de vozes pediu o visto antecipadamente do desembargador Cláudio Santos excelência só esclarecimento esse processo de embargador vigílio vossa excelência também naquele dia do julgamento também ficou em dúvida eu pedi vistas eu já examinei esse processo vou trazer quarta-feira se trata adiantadamente de um julgamento que já foi procedido aqui em bargos infringentes e o supremo mandou aplicar o supremo mandou aplicar uma decisão em que ele aceitava a fiança inclusive para contrato de locação no caso vertente é garantia real é mais ainda de contrato de locação então adiantadamente eu vou divergir do relator porque para aplicar o entendimento do supremo no caso o correlato quer dizer a garantia real foi dada e por se tratar de uma casa residencial eu já examinei o processo absolutamente existem provas nos autos que a própria pessoa quando deu em garantia não morava mais nessa casa tem uma casa residencial mas mora em outro local e fez um contrato tem cheques tem tudo é uma dívida muito antiga eu vou aplicar então como parâmetro a decisão lá do supremo acertou elaborando o voto quarta-feira o traque só para dar uma explicação adiantadamente aos colegas não, não vossa excelência acertou meu nome e eu também acompanho vossa excelência eu trouxe aqui eu fiz uma visita ao sítio do consultor jurídico e a situação é exatamente essa tomada não só pelo supremo tribunal federal mas também pelo superior tribunal de justiça o ministro Benetti no precedente do recurso especial 234 428 ele disse o fiador que assume tal obrigação não pode também alegar impenorabilidade de bem na execução ainda que se trate de bem de família como ocorreu no julgamento do recurso especial 1.088 962 de relatoria do ministro Benetti em seu voto Benetti apontou que há precedentes do supremo tribunal federal na análise do recurso extraordinário 407 088 no sentido de que abro asca o único imóvel bem de família de uma pessoa que assume a condição de fiador encontrado de aluguel que é exatamente esse pode ser piorado em caso de inadimplência do locatário mas que aluguel é uma hipoteca pois é o amparo para a medida vem no artigo terceiro da lei 8.009 90 e no julgamento do recurso especial 1.049 425 do ministro Hamilton Cavalli do relator do caso e que na opasão opinava de que a lei fere o princípio da igualdade o que a torna incondicional aí ele cita os precedentes aqui pelo menos uns oito então eu também eu também acompanho está certo está bem é mas vai trazer na próxima quarta-feira não está julgando não apenas ele fez só um comentário sobre o tema então só na próxima sessão mais algum processo em mesa para fazer o julgamento nada mais a venda tratada declaro encerrada a sessão tchau 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 Legenda Adriana Zanotto